Oi gente, boa tarde! Olha eu aqui, tô aqui no bairro da minha prima, da Cássia. Aqui a gente encontra muita planta diferente nesse bairro. Eu sempre acho muitas modinhas interessantes aqui, porque aqui o pessoal tem mania de plantar na rua, aqui ó, nessa parte do bairro. Porque... ou é o Benhezo. Ou o Benhezo, gente? Então, porque aqui as pessoas tem mania de plantar aqui no meio das coisas, eles plantam na casa deles, ó. Isso aqui tudo é vizinho que faz, ó, gente. Isso aqui não é a prefeitura que cuida, é os vizinhos que plantam. É, eles vem com a tia aqui, ó. Então aqui eles plantam muito na rua, muitas, eles têm o jardim deles mesmo na rua. Gente, eu tô apaixonada nessa árvore aqui, ó. Eu tenho a quaresmeira, mas essa aqui eu fico desopraixonada nessa árvore. Você sabe o nome dessa árvore aqui? Você sabe o nome dessa? Mas é rosa, né? Porque eu tenho a roxa. Você vê nada, é o cachorrinho dele? É o cachorrinho dele, deixa o cachorrinho dele lá. Olha, gente, assim, é minha paixão essa árvore. E ela tá sempre assim, né, florida, né? Só que plantou ela? Foi. De semente ou de muda? Foi muda. Eu comprei a roxa de semente. Ah, sei qual que é, já gravei lá também. E essa aqui também é a outra que dá flor, mas eu não gostei dessa não. Essa é da flor, que cor? Ela é lilás, azulada. Mas não é quaresmeira não, né? Gente, olha isso aqui. Eu sou apaixonada nessa árvore. Toda vez que eu venho cá, de sementinha não pega, né? Não. Porque tem, ó. E essa bichinha, ela foi duas vezes no chão. Caiu? Ah, um carro veio, foi fazer essa curva, veio de lá pra cá. Ai, derrubou ela. Nossa. Outra vez foi tirar o carro daqui, da garagem, pegaram ela. Mas ela é... Duas vezes eu levantei ela e fui intentando. Então, a quaresmeira tem rosa e roxa, né? Eu achei que era outra planta. É engraçado que essa, por ela ser desenvolvida, ela dá bem mais, fecha bem mais do que a roxa, né? É, porque a roxa é vazada, né? Pois é, e ela tá sempre assim, né? Toda vez que eu venho cá, eu vejo ela assim. Olha, gente. Olha esse caixão de flor que tá. E aqui o povo tem mania de plantar na rua mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês um outro jardim que tem ali. Oi, tá bem? Olha isso aqui, que beleza, que maravilha, gente. E ela fica assim o ano todo, gente. O ano todo assim. Então, eu quero... Então, eu quero... Muito aqui, ó. O pessoal que fica de boa aqui, ó. Aqui na grama. Eu vou dar um pause pra mim chegar lá, pro vídeo não ficar muito longo. Porque eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês aqui desse bairro. Aqui, gente, ó. Então, gente, aqui, ó. Como eu falei pra você, a larvinha tá lá, ó. Meus primos tá lá, brincando lá embaixo, lá. E aqui, essa parte aqui, que o vizinho da frente dessa casa aqui, ó. Ele planta aqui na frente. Enzo, fica aí, tá? Não pisa aqui, que tem espinho. Espera a tia aí. Gente, ó. Aqui ele planta tudo quanto é tipo de flor, ó. E é na rua, como vocês estão vendo, ó. Aqui tem... Bastante essas plantinhas aqui, ó. Essas margaridas de todas as cores, ó. Olha só. E essa parte aqui, ó. Olha a quantidade de pé de café que tem ali, ó. E é na rua, gente. Na rua. Entende? Olha. Olha a quantidade dessas plantinhas que tem. Essa aqui, eu fico fascinada por ela o tempo todo que eu venho aqui. Ela tá assim, ó. Eu quero mudas dela, mas ele me disse que é por sementes. Tá? Então. Olha. Tem dessa aqui também, ó. Que eu já levei uma muda lá pra casa outro dia. Aí, sementes dela. Assim, ó. Que isso aqui fica preto e cai no chão. É uma semente. Aqui, ó. Aqui no chão, como que é? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aí, aqui dentro. Ela fica preta, ó. Aí, aqui dentro tem a semente dela, ó. E aí, eu já peguei várias aqui. Eu plantei. Não sei se vai dar nada, não. Mas. Se der. Né? E ela é assim, ó. Ela tem esse monte de frutinhos, né? Que vira semente. E ela dá essas florzinhas amarelas aqui, ó. E é o ano todo, assim. Aqui, ó. A semente fica, assim, preta no pé, ó. Depois aí, você vem cá. As aqui não caí, ó. Então, aqui já é duas sementes. Vem, Enzo. Espera aí. Sai da rua. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é... Olha aqui. Dá aqui. Vem, Enzo. Olha essas roseiras aqui, ó. E é na rua, ó. Na rua. Ele mora ali naquela casa. E ele planta aqui do lado de cá. Olha a quantidade de roseiras. Que tem aqui. Cada uma mais linda que a outra, ó. Essa é aquela que dá muito cheiro. Que eu mostro sempre pra vocês. Sempre não, né? Outro dia eu mostrei. Olha a quantidade de flores que tem aqui. E... Dessa tem bastante. Ó. Olha os cachos de flor que ela dá. Gente, isso aqui você mistura numa água gelada. Deixa na geladeira por dois dias. Você não tem noção. Tanto que a água fica cheirosa pra você tomar um banho de rosas. Vem, Enzo. Não faz assim com a planta. Olha, gente. Tem toda a cor aqui essa. Ó. Tem essas aqui, vermelha. E aqui tem umas rosas também. Ó. Ah, tem ela rosa mais escura e rosa mais clara, ó. E tem ela branca também. Gente, olha a quantidade. Ó. Tem cravo. Ai, eu amo esse... E ele fez um caminzinho. Ó o cachorro. E ele fez um caminzinho aqui. Ó. Pra gente passar. Quer dizer. Vem, Enzo. Não tem nada não. Vem. Qualquer um pode vir aqui e desfrutar do jardim dele, gente. É de graça, ó. Olha essas rosas brancas. Que linda. Na rosa tem espina. Não pega na rosa não. Aqui, gente. Ó o pé dela cor de rosa, ó. Essas são rosas. Brancas. E aqui, gente. Vem, Enzo. Olha. Ele fez esse caminzinho. E que tem uma quantidade imensa de coisas. Ó. Tem bananeira. Olha aqui, gente. O cacho de banana dele. Como que tá? Ó. É vacideira pro... Pra gripe. Tem mandioca. Café. Mais bananeira aqui. Olha aqui o que ele faz aqui, ó. Ele vai jogando os restos de comida nesses bananeiros. buracos. Pra virar adubo. Olha aquela babosa ali. Fica aqui, tá, Enzo? Deixa eu ver ali. Vou aqui, ó. Olha essa babosa aqui. Que linda, gente. É. Senão você cai no buraquinho. Olha que maravilha essa babosa. Que lindo. Ali tem quiabo. Ó. Toma aí dos quiabos ali, gente. Ó. Eu peguei uns quiabos ali, mas... Mas... Isso aqui também eu já comi muito quando era criança, mas eu não lembro o nome disso aqui, ó. Mas ela dá umas frutinhas vermelhas aqui, ó. Isso aqui é docinho, parece mel. Comi muito isso aqui quando era criança. Tô com medo do buraco. Vem. Já te assegura você. O Enzo tá com medo do buraco. Então, gente. Olha aqui, ó. Pé de café. Ó o tanto de pé de café aqui, ó. Gente, na rua. Eles plantam aqui na rua. Olha. E ele faz esses buracos e vai colocando o resto de comida. Ó. Tem abóbora. Aqui tem muito quiabo. Deixa eu... Fica aqui, tia. Vem cá. Espera a tia aqui. Fica aqui. Deixa eu ver só aqui na frente. Gente, olha os quiabos dele. Olha aqui. Olha. Na rua, gente. Qualquer um pode passar aqui e desfrutar disso aqui e aproveitar isso. Olha esses aqui, olha. Olha a quantidade de quiabo aqui, ó. Olha lá mais ali na frente. A especa tá cheia de quiabo também. Olha esse aqui. Isso aqui no bairro da minha prima. Olha esse quiabinho aqui que lindo. Ele tem essa mania, né? Eles tem essa mania de plantar. Na rua. Na rua. Olha lá como que fica. Olha a linda. Vem, hein. Dá a mão. Mãe tá com medo do buraquinho. Aí, ó. Aí ele vai jogando os restos de matéria orgânica aqui dentro e vai fazendo os adubos pra adubar as plantas. Tudo orgânico. Olha a quantidade de flores que tem nesse jardim dele, olha. Olha a borboleta aqui. Olha a borboletinha, hein? Olha a borboleta. Aham. E ela fica aqui o dia inteiro passeando. Vanessa. Ele mora nessa casa aqui, gente, ó. Deixa eu levar vocês ali. Olha aqui que maravilha, ó. Na porta da rua, gente. Não tem problema nenhum. Eu vim aqui outro dia. Olha o pé de chubim xerica daí. Isso aqui é laranja ou xerica? Limão. Limão. Tá muito grande, não? Esse limão? Ah, limão de fazer doce. Olha, gente. Olha o tamanho. Limão de fazer doce. Aí aqui. Vem cá, vem. Olha aqui a porta da casa dele. É cheia de plantinha. Olha. Como que é lá, gente? Cheio de planta linda lá, ó. Ele já me deu muitas plantinhas daqui. E é um senhor que cuida. Cadê o senhor daqui? Não tá aqui hoje, não? Tá tudo fechado. E ele plantou bastante ali, né? Isso aí é o quê? Orquídea de pendurada aí? É? Orquídea? Na rua, sim. É que eu tô falando aqui no meu... Tô gravando aqui pro pessoal ver. Que é na rua mesmo, né? Que vocês plantam. Vocês gostam de plantar na rua, né? E é todo mundo, né? Cada um pega um pedacinho e cuida, né? Eu tenho um marido que planta também. Ali tem uns quiabos, né? Que eu vi também. Gente, olha isso aqui. As orquídeas. Orquídea? Nossa senhora. Olha isso aqui, gente. Já tá cheio de flor. E ela... Isso aqui é muda, né? É. Aí vai pegar no muro? Das flor que dá, ela vira mudinha. Dá as folhas, né? É. Dá uma florzinha, aí vira mudinha. Aham. E ela prega no muro ou não? Não. Vai ficar pendurada assim, a senhora vai tirar? É que eu quiser tirar pra plantar aqui. Aham. Olha essa samabaia na rua. Só tem medo eu passar aqui de noite e carregá-la, não? Não dá nada. Nossa, se eu borar isso aqui, ela tava lá em casa. Olha isso aqui, gente. Isso aqui eu não tenho dele, ó. Isso aqui é outra espécie daquele que eu tenho lá, os três. A senhora vai me dar dessa aqui, Guarinha, né? Não. Porque esse aqui é mãe de mil também, né? Como que a senhora chama ele? Ah, sei lá. Eu mãe tem muito tempo. Eu sei que eu fico com frio, dá uma florzinha lá na ponta. É, ele sai até flor. Olha lá em cima também tem. Aquilo lá é um cravo, porque dá uma flor bonita aqui, cravo. Ah, aquele lá não é desse aqui, não? Não. Aquilo lá é um cravo. Hum. E essa samabaia tá linda também, né? E ela fica aqui na rua, sim, senhora. Aí a galinha também tá na rua, a galinha lá, gente. É, a galinha. É, a galinha. Essa da senhora também, ou não? É. E aí, de noite, ela vai pro galinheiro. Hã? E aí, de noite, ela vai pro galinheiro. Doida, ela vai lá pra dentro, todo mundo lá. Ela não deixou ela aqui, corre na rua. Não gostaria de ficar a matar ela. Nossa, ela dá pra namorar com o meu José Fino, meu Galizé. É, meu pai que comeu meus galinhos grandes, só ficou ele e ela do tamanzinho dele. Só tem mais planta lá dentro da casa da senhora? Não. Só na rua, que a senhora não gosta de plantar. Vou ficar pra lá fora. Vocês viram essa, gente? Lá dentro dela não tem nada. Mas aqui... Eu vou continuar gravando ali pra cima. Se dá uma volta, a senhora me dá uma dessa aí. Vem, vamos. Então, gente, assim, essa aqui é a parte dela lá, ó. Aqui é mais a horta, né? Aqui é abóbora, coco, mandioca, milho. Ó, o milho dela aqui, ó. Tem flor também ali, mas mandioca, quiabo, mamão. Então, assim, é tipo que isso aqui é o pedacinho de terra deles, né? E todo mundo planta. Essa aqui eu não sei o que que é, não, porque tá muito bonita, né? Olha essa planta aqui, ó. Não sei se é frutífera, se é comestível ou se só de flor mesmo. Olha aqui os milhos. Milho, mandioca. Então, assim, cada um planta um pedacinho. Agora eu vou mostrar pra vocês um jardim que eu vi ali na frente. Que eu me apaixonei por ele. Na porta da casa também. É bom que em vez de ficar jogando lixo em túlio, né? Como muitos fazem, eles plantam, eles cuidam. Olha, menina, chegando aqui na outra ponta, ó. Olha aqui as plantas que tem aqui, ó. Proibido jogar lixo. Evite multas. Olha esse cróton aqui, gente, que eles plantaram. Olha que coisa mais linda. Olha. Que maravilha. Gente, eu vi um cróton desse aqui lá no Merlin, mais de 70 reais o pé. E esse aqui tá na rua, ó. Então, tipo... Me joia aí, me joia aí. Vira pra lá, pra ninguém ver a pirilita. Chegando aqui, pessoal, o anel tá calçado aqui, ó. Na mesma rua aqui da minha prima. E é engraçado que aqui a maioria é os homens que cuidam do jardim. É, você que cuida desse jardim? Olha, gente, mais cróton, ó. Você que cuida? Você que planta? É. É porque eu tô falando aqui, o pessoal que gosta muito de plantar na rua, né? De... Pôr as plantinhas na rua e cuidar. E ali, jogar lixo direto, sabe? Aham. É limpo, sabe? Eu vi lá. Tirou oito e agora ele tá plantando também lá. Você viu? Dá uma horta boa lá, né? É. Agora ele tá querendo... Que põe lixo lá, mas não. Ele tá plantando lá, mas não joga lixo, né? Aí o bom é que quando a pessoa vê a planta, nem joga o lixo, né? É. Gente, olha aqui isso aqui dele, ó. Isso aqui é aquele negócio de vaso, né? De banheiro, né? É. Caixa d'água, né? É. Aí ele plantou aqui, gente, ó. Comigo ninguém pode nesse. Aham. E comigo ninguém pode nesse, olha. E pôs aqui na porta. Olha que lindo que fica na porta dele. Esse aqui também tudo ou você que planta? Oi, tá bom? É, eu tô aqui que planta. Aí, gente. E fica bem harmonioso, né? Olha aquele comigo. Ninguém pode. Que tamanho daquele. Ah, quer um salão, o seu? É, o menino mexe o salão. Mexe o cabelo. Aham. Aí ficou tudo de fora as plantinhas. É, fica lá de fora, né? Olha esse cróton aqui, gente. Ó, é de outro modelo. Aquele outro lá da folha redonda lá. É bem bonitão também, né? É, aquele outro. E ele pega por galho, né? Olha isso aqui também. Hum. Pega por galho. Aí você tem mais plantinha lá dentro ou você põe tudo na rua? Não, só isso aqui fora mesmo. Tudo na rua. Dentro é só aquelas lábias. Aqui é outro cróton, né? Olha, gente, esse cróton aqui, ó. Dá pra fazer uma coleção de cróton aqui, porque cada um tem de um jeito, né? É. Nossa, é lindo. É só pegar o galhinho e pôr no chão? Ué, tem uns galhos e ele pega. Você sabe qual que é o que pega? Todos pegam. Tem que deixar pôr dentro da água, deixar criar a raiz, sabe? Aham, e depois plantar. Aí planta no chão. Pôr dentro da água, aí dentro da água. E o povo não passa aqui e pega, não? Não. E quando pega? E as babazinhas também? Olha que lindo, gente. Olha aqui os bebezinhos de babazinha. Ai, que lindo os bebezinhos. Aqui tem uma quaresmeira. Essa é rosa ou roxa? Roxo. Roxo. Olha aqui, outro cróton aqui, né? Essa planta aqui, você sabe o nome dela? Dessa flor? Não, eu sei. Ela cheira pra caramba, né? Cheira de dama da noite rosa. Aqui, gente, o tanto de mini espada de São Jorge. Olha que lindo aqui. Isso aqui você planta um, né? E vai lastrando, né? É. Você planta um e vai lastrando, né? É. Eu vou filmar ali da frente daquele jardim, daquela mulher também, que é maravilhoso. Tem um cacto ali na frente, gente. Que é precioso. Gente, olha esse cacto aqui que eu falei pra vocês estar na rua. Esse é o cacto azul que eles falam ou não? Eu não sei. Não sei. Porque ele é meio azulado, né? Isso aí é remédio de câncer. Câncer? Que tipo de câncer? Aquela? Qualquer câncer. No começo, final, qualquer câncer. Meu menino é que estou. Ele mexia com câncer, né? E ele curou com esse cacto? Não. Quando ele deu essa doença nele, ele estava bem pequenininho. Estava igual esse aqui, ó. Era mudinha. Era bem mudinha. E ele pega fácil? Pega. Isso aí tudo é muda já ou não? Esse aqui é mudinha. Ah. Esse parece que já é a gente. Só que é mudinha. E esse agora deixa assim na rua e ninguém carrega? Não. Porque eles não pegam. Cheio de espinho, né? Para pegar. E eu ainda falei para ele, para que você vai plantar aí, meu filho. Olha. Para que você vai plantar aqui para ninguém subir no mundo. Ah, tipo uma cerca-viva. Bem, bem. É. E se ele tivesse aí, estava tudo cheio, ó. Sei. Faz o cabelo. Pois é, gente. Esse é o carro que eu queria mostrar para vocês. Tchau. Tchau. Quem é? Ele vai. Sei lá. Vai andar. Gente, mas ele é lindo. Se você quiser me dar a muda dele, eu aceito. Vou só gravar aqui na frente o jardim da outra mulher ali. Deixa eu pegar esse aí, ó. Só puxar, sai? Só puxar, sai, não. Deve ter que ser com a faca, né? Gente, ele é precioso. Olha isso. Eu vou terminar de gravar ali. Vou vir aqui a tirar uma foto dele. Meninas, o outro que eu quero mostrar para vocês é essa casa aqui, que fica em frente à dela. Essa é a rua da minha prima ainda. Nós estamos na mesma rua. Olha aqui, ó. Para começar, aqui já tem um jasmin, né? Olha. Floridíssimo na calçada dela. Ali tem a mora, tem mais um cacto. Tem a sem-vergonha. No fundo tem muita couve que eu já vi, mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui na frente. Vem essa. Vem essa. Já vou descer, já. Gente, olha só. Vai começar a pirar aqui, ó. Nessa aqui, ó. Olha essa aqui, gente. Pião roxo. Que é remédio, né? Que a gente sabe que é remédio. Marinha sem-vergonha. Jasmin. Rosa branca. Olha essa rosa aqui. Olha essa maravilha de rosa. Na rua, gente, ó. Na rua. Mas olha isso aqui, gente. Olha essa maravilha aqui de Alamanda Rosa. Roxa, né? Olha isso. Que maravilha dessa planta. Olha aqui a quantidade de plantinhas que ela tem. Olha. Onze horas. Mãe de milhares. Isso aqui deve ser uma turra, se eu não me engano. Não sei, porque tá muito grande, ó. Se for uma... Isso aqui nem é antúria, não, será, né? Eu não sei. Porque tá muito grande, né? Pra ser antúria. Mas tá parecendo. Olha, mãe de milhares aqui embaixo. Pé de rosinha, mini rosa. Gente, na rua. Por isso que eu gosto... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você vê se isso aqui não é uma... Maravilha de Deus. Olha isso. É uma Alamanda roxa. Tem a amarela, que vocês sabem. Tem a rosa e tem a roxa. Na rua. Tá? Isso é pra vocês pirarem a cabeça. Aí desse lado aqui tem outro cacto. Daquele. Olha essa maravilha aqui. A senhora também planta na rua? Olha. Gente, aqui. Um ovás cheio de onze horas. Espada de São Jorge. Lança de algum, como diz as meninas aí. Mais um pouquinho de onze horas. Tudo na rua, ó. Na rua. Qualquer um pode passar, pegar e levar. Só que ninguém pega, né? Lógico. Olha. Quantidade. Olha a frente da casa dela. Toda verde, ó. Pra combinar ali, ó. Com o contraste. Tá? Esse jardim eu sempre pirro. Olha a quantidade de tinhorão que tem ali, ó. Vem. Dá a mão, Elas. Olha a quantidade de tinhorão que tem ali na calçada. Dessa calçada aqui, ó. Tem daqui. Tem branco e tem... Vem. Ó. Tem do branco. Né, ó. E tem do rosa com roxo. Olha que coisa mais linda, gente. Na rua. Então, por isso que eu falo pra vocês. Toda vez que eu venho aqui... Eu faço a festa. Porque toda casa que você para e pede, Elas te dão muda. Vem, Elas. Vamos. Elas te dão muda de alguma coisa. Olha que linda. Essa que caiu ali. Dá a mão. Pronto. Então, eu vou deixando vocês aqui. Só era pra conhecer um pouco. Isso aqui é só na rua da minha prima. Imagina no bairro todo. O que você não encontra aqui? E eu vou deixando vocês com essa beleza aqui. Com essa maravilha de imagem. Se vocês gostaram, deixe o like. Compartilha. Se inscreva no canal. E tchau. Beijo. Obrigada, Enzo. Dá tchau pras meninas. Fala tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Fala pra ela. Deixa o like. Fala. Fala. Deixa o like. É. Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Essa é a rua. E o que a gente encontra na rua por aqui. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.